Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com mais um vídeo, One Punch Man The Strongest, né? Que é aí o joguinho aí que eu achei pra vocês com bastante recurso, né galera? Vocês podem ver aqui, a gente tem... Ah gente, não. Eu tô com bastante recurso, vocês baixaram o jogo também vão estar com muito recurso, né? E eu tava doido pra gastar isso aqui, tá? E eu vou gastar, tá? Vou fazer as invocações aqui, sem muita enrolação. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, se inscreve, cara. A gente tá indo rumo a 30 mil inscritos, tá? E eu espero que quando você veja esse vídeo, já passou dos 30 mil, tá? Se você tá assistindo aqui, já passou dos 30 mil, já deixa um comentário aí e fala, vim depois dos 30 mil. Se você veio antes, já deixa aí um comentário dizendo, vim antes dos 30 mil. De qualquer forma, os 30 mil estão chegando, galera. Vamos lá, tô com 181 invocações daqui, né? Ticket de invocação e mais 92 mil. Eu não sei se tem como contar, né? Mas a gente vai fazer logo essas 181 aqui, de início. Já pegamos um SSR, galera. Uhul! Shiryu, mano! Que top! Esqueci como é o nome desse cara aqui. Ele é um lutador lá do torneio. Eu acho que só vai aparecer os novos, né? Sempre que aparecer um novo, ele aparece. Sempre que for um novo, ele aparece aqui. Mas depois, vai começando a ser rápido. Ó, ganhamos já um SR. Ó lá, o fera, né? O Rei Leão, fera, sei lá o quê. Mais um SR. Será que veio outro SSR? Eita! Tá bom, esse eu não conheço. Pronto, viu? Só que o que eu notei é que foi 10 aqui. Ah, agora tá indo 10. De 10 em 10. Ok. Veio um novo. Olha! Olha quem veio! Não sabia que tinha ele. Opa! Mais um SSR. Asuracabuto! Asuracabuto! Caraca! Será que a gente vai conseguir um double SSR, cara? Recurso a gente tem, galera. Veio aí. Estiloso, estiloso, é, admito. É estiloso. É o Genus? Não, a My Mask. Caraca, que top! Mais um SR. Quem será? Ah, esqueci. É Genus, né? É Genus ou Genus? Sei lá. Onde eu tô aí? Opa! Veio mais um novinho. Tá. Quem é esse? É um Tanktop, né? E foi só... Não, não foi só ele, não. Veio mais um aí no último. Veio quem? Mais um no Tanktop? Não. Eu lembro desse cara aí que o Saitama derrotou e usou os galhos aí. Essas folhas. Opa! Mais um. Será que a gente vai completar todos os personagens? Acho que não, porque tem os SSR+. S-S-A+. Veio um SSR. S-S-A. Olha quem veio. Que top. Mas assim, eu quero um garoto. Vamos ver. Mais um. Quem é? Quem é? Quem é? Toma! Esqueci o nome dele. Rokuzi. 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 Sei lá como é o nome. O cara que se transformou lá no bichão. Opa! Mais um. O King. Por que o King é SSR, cara? Ele não faz nada, mano. Ele é só sortudo. Se bem que parece que ele tem, sim, um poder e tal. Mas enfim. É. De novo esse cara. Eu já tinha pegado ele. E quase certeza. Bom, pelo menos um time de... Dois... De SSR. SSR. Já temos. Mais um? Ah, não. Ah, esse aí é do subterrâneo lá. E mais um. Quem veio? Quem é? Shang... Ni... Da... Wong... 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 Ah, é o doutor lá. De novo. Ih, será que... Lota? É, provavelmente deve lotar o negócio, né? De novo, tu? É, será que... Opa! Opa! Brilhou o amarelo. Toma! É o G4. É o Robô King. Faltam mais 53 invocações. Opa, mais um. Homem-cão de guarda. Esse eu uso. Mas com certeza eu vou usar ele. Ele e o Garou eu quero no time. Tá, nada demais. Ó, ó ali É, Lighting e Flash Alguma coisa assim E agora quem veio Aí ó, o Como é o nome? O Chapolin Colorado Man Mas acho que o nome dele é Smile Man É alguma coisa assim Opa, brilhou roxo É alguma coisa, menor que nada Toma, Sky King Esse é o Sky King Ou é um dos Sky King Nossa, custa caro Nossa Sting Man Caramba, custa caro, né Ó Comprar tudo logo Será que a gente completou alguma missão? Aqui Gastando Não Parece que não Não, tem nada aqui É, não tem nada Achei que teria alguma coisinha Pra gente ter gastado bastante Mas pelo visto não tem nada não Eu quero o Garou, cara Traz o Garou pra mim Na moral Homem Cobra Não sei como é o nome dele Bora, brilha amarelo Brilha amarelo Brilha amarelo Dá uma brilha amarelo Dá uma brilhadinha aí A de amarelo Vai, 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 vai Tudo bem Acontece Oh, brilhou amarelo Ah, de novo Tu, eu já tenho Tu Olha aí Homem Bola de Gude Ô, brilhou amarelo Vem, quem vem Garou Vem, Garou Vem, Garou Ah, não É o Vastinime Olha Oxe Esse eu nunca conheço Que bizarro Quatro braços man Quando eu não souber o nome Eu vou inventar É Barba branca Do One Punch Man Barba branca Só que preta Opa Já brilhou roxo Assim no início Logo É o Sting Man Esse eu conheço E veio mais um Oroxinho Quem será É o Gorila de Ferro Já precisa ser Eu acerto O nome Ô, brilhou amarelo Garou Vem o Garou Vem o Garou Na moral Vem o Garou Uou Tornado Terror Ótimo Muito bom Muito bom mesmo Aí vem a A Levasca Não Tomo Mais 48 invocação Foram 100 Mais 200 Ah mano Eu não sei quantas invocações foram Não Mas eu vou Vou colocar 300 200 invocações Mais 100k de diamante Ó Mr. M-Man Vai brilhar amarelo É não Não brilhou amarelo Ó A My Mask De novo Pô A My Mask Podia ser SSR Cara Ele é forte Olha aí Ó O Barba Branca O Barba Branca Do One Punch Man Só que Preto Olha aí Ó Mr. M-Man É galera Foi aí Tudinho E não veio o Garou Veio mais um Leão Man Vamos tentar Um por um Putz Vai demorar Será Mais um carinha Estiloso Louva a Deus Man Pikachu Pikachu Send Slash Esqueci o nome Dele Modo Turbo Que é isso Eita Tá Tá Eu não sei o que É isso Mas Né Tá aqui Bora ver O que a gente conseguiu Cadê ele É aqui Ó A gente tem A gente tem o A gente tem o Siriu Tem o Homem com de guarda Tem ele Não Vamos colocar aqui Um top Ela Tornado terror Aí temos o Aí temos o O G4 Esqueci o nome dele Aqui E tem o Silver Fang Que a gente Tinha conseguido O Vatin Tornado terror Tornado terror Ó Tem isso aqui Pegar esquemas Eu não sei onde consegue Oxe Que isso Pra que isso Que é tão Caro Vamos lá Montar o Nosso time Onde é que Monta Não é aqui É aqui Será Não Não é aqui Vamos lá Oxe Não era isso Que eu queria Mas tudo bem Nossa Que isso Pra que essa Violência Tá É aqui Calma Vou montar Um time Bom Pra te Enfrentar Você é o Deus do Mundo Subterrâneo Tá Vou colocar O Siriu Homem Homem Cão de Guarda Posso botar Ele aqui Também Que é da Hora Ou Silver Fang Quem Acho que vou Colocar Tornado terror Porque ela É forte Aí tem Um lutador Um monstro Uma Uma heroína E tem um cachorro É Tá bom Lutador Lutador Poder Máquina Ele faltou uma máquina Aqui Eu colocaria de máquina Não Vai ser assim Mesmo Olha o poder Subindo Vamos ver se eles São bons Ou não Já começou O cachorrão Nossa Senhora Agora Que isso Eita Usou a ult Mas nem Nem dá Pra chamar isso De dano Olha o poder Do cachorro lá Toma 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 Acabou Meu irmão Acabou É o Homem Cão De Guarda Meu parceiro É o Homem Cão De Guarda E é isso Galera Até a próxima Tchau